Em apenas 90 segundos os assaltantes controlam os clientes, ameaçam os proprietários com armas de fogo e levam todo o dinheiro que está na caixa registradora. Depois põem-se rapidamente em fuga. Nesta imagem vê-se os homens encarruzados e percebe-se que... é tudo muito rápido. É claro, há rapidez com o assalto elevado a cabo e todos eles obedecem a um mesmo método. São bastante rápidos e precisos, o alvo é a caixa registradora. Movimento é solta, surja, polizia, anda, escuta. Peixota tá na zona, fecha pancada de fuga. A vida busca o nosso dia a dia e luta. É bom que a tua dama seja cega, subemuta. Clic, clac, puc, bala da coluna. A bala dessas facas, muitos mal estão de dura. Vida madrasta, famílias na penúria. Única saída, infelizmente, é pai aduça. A vida aqui na Tuga é roleta russa. Carrocho manda a boca, seis bufetadas da nuca. Moca, chill, me cunha, rapá. Não é diversão, é como a cena está. Assalta mão armada, caça mata vaca, vaca jaca canta. Passa a mala, pesada da pesada. Gosto é sobre o macho, a nega diz que o fumo passa. Cabo fatiga, nega cabo espiga. Passa uns anos, estamos de volta na liga. Destino certo, cofre a opusão. Mas isso não me abala, só me dá aqui no bichão. É tu com mapa, nega escolhe ou calhas. Apoço uma fesada, vou crescer na tua casa. Miga, sim, brinha, é seu panorama. Vida aqui na zona, todo dia, mesmo drama. São várias as formas de atuar destes criminosos, mas por procedimento até pode dizer-se que obedecem a umas quantas regras. Primeiro, verifica-se no exterior. Não há autoridades. Dos vistos, não. Então é a altura de atuar. A vítima está previamente marcada, por isso o assalto é relato. Assalto a minha armada, tabala na autostrada. Carros de alta, silinada da desliza. Tem picantes na block, na esquina da Bahia Giza. Polícia está na posto, estudaram que analisam. N.S.C. Danger, bocas alta da popor, veja-me a minha shot. Te pus-me multibandas, whisky com angalas, weed gun das galas. Putas portas. Está roda na minha block, paculina e rap gangsa na street, e te saca-chop. Fica cá, bem-nos, moda por que me espetitam. Crimes de cá, bem-a-má, no caso de acredita. No peito, no peito, se acredita. Nos arredores de Lisboa, a noite foi de desacato entre a PSP e moradores. Oito pessoas foram detidas, três são presentes hoje a tribunal. Os incidentes aconteceram na sequência de uma tentativa de detenção de um indivíduo suspeito de roubo que resistiu aos agentes. Enquanto a polícia tentava deter este suspeito, um grupo de várias dezenas de pessoas lançou-se em defesa do homem. No momento da detenção, alguns elementos do grupo tentaram forçar a entrada nas instalações da esquadra. Ameaçaram os agentes. Gerou-se uma enorme confusão. A PSP disparou vários tiros para tentar controlar a multidão que atirava pedras e garrafas contra os agentes. Pouco tempo depois, outros três indivíduos foram detidos. Desta vez, por fogo posto, a contentor-se-lhe nas trazeiras da esquadra europeia. Ase a não tem tempo depois, a ser uma grande confusão. A gewiduosa para o clube de Deus, a ser uma grande confusão. Acerais ecológica amém. A maior parte dos três indivíduos foramーン.